Vai estar com ofertas maravilhosas, é isso mesmo! Será que vai... Ah, ele tá aqui... Cheguei! Chegou! Vaquera! Pega o Guanabara e vem! 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 É quase é o tchan isso aqui, né? Quem vai viajar pro sertão da Parada e depois pega o Guanabara e vamos embora, hein? Pega o Guanabara e vem! Olha só, tem lojas espalhadas nessa Paraíba inteira! Bom de imagem, né? Carpinha, Pato, Piancó e Itaporanga tem lojas! Em todo cantinho tem Amazém Paraíba! Em todo cantinho tem Amazém Paraíba! Gosto assim, né? Só em João Pessoa são 10 lojas agora! 10! 10! Ofertas da virada nas 56 lojas pra você aproveitar nesse restinho de ano, nessa última terça-feira do ano já, né? Fechar o ano com chave de ouro, né? Fechar o chave de ouro! Aperta aqui, mulher! E salta a primeira! Olha aí, uma torre de som, muito bacana! Eita, isso aí é quase um faredão já! Não tem que ter som, né? Tem! 1.200 votos de potência, Bluetooth, pega até briga de vizinha essa daí! Eita! Tem votinhas por 10 de R$ 139,90! Gosto assim que divide! Tem mais! Tem mais! Eu quero é mais! Eu quero é mais! Moto G52, bacana! Olha, bateria de 5 mil amperes, memória de 128 giga, tem mais memória do que o vaqueiro! Por 10 de R$ 129,90! Motorola, gente! Qualidade! Jum de bola! Isso mesmo! Tem mais ofertas? Solta na tela? Tem o ventilador Tufão! Esse é do grande! Aí eu vi vantagem! Gigante! Olha assim, olha aí, por 10 de R$ 29,90! Baratinho, hein? Baratinho, baratinho, Tufão do grande, pra você botar no seu restaurante, na lanchoneta, em todo o canto! Tudo isso em um momento! Olha o vento passando! O que é isso? É o ventilador gigante! É gigante! Tudo isso em um momento mais, das lojas, abertas até 10 horas da noite, uma no Pato Shopping e outra aqui no Mangabeira Shopping! Rapaz, você viu que Maguinha roubou tua música, né? Foi! Tu deixou? Como é? Essa daqui, ó! Vai! Vai com tudo, meu amor! Até amanhã, viu? E olha! Ai, cada figura, viu? Eu vou pra um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu volto com um quadro que eu adoro! Bichos exóticos! E hoje vamos conhecer um pouco mais dos hábitos, das curiosidades sobre o gavião! Então não sai daí, que Tiago Nery já tá aqui com o gavião e eu volto já já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!